Vamos falar agora do Comitê da Dengue, que aconteceu ontem, né? Chamando, convocando a população para uma guerra, mas contra o mosquito Aedes aegypti. Patricimam. De olho no verão, representantes do Comitê de Combate ao Aedes aegypti se reuniram nesta quarta-feira. O objetivo, segundo o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, é o de despertar nos Três Lagoenses o espírito de moradores vigilantes. O comitê é para isso, é um comitê que reúne as entidades públicas, as entidades não governamentais, privadas, para que possamos mostrar o que a prefeitura está fazendo no combate ao Aedes aegypti e pedir para eles solicitar que cada empresa, cada entidade, também faça a sua parte, que venha junto com o poder público fazer mobilização para que o próximo verão, agora que já se inicia com chuva, nós estamos na primavera com bastante chuva, para que a gente possa junto fazer ações para evitar que esse aumento do mosquito e com o aumento da população do vetor, o aumento dos casos tanto de dengue como de chikungunya. Não à toa, os representantes do Comitê de Combate à Dengue se reuniram ainda em novembro. Com foco na prevenção, os membros discutiram estratégias preventivas no combate à doença antes da chegada da estação do verão. Segundo o levantamento, quase 14% dos focos do mosquito da dengue são encontrados em estabelecimentos comerciais e em mais de 74% em casas, ou seja, em locais onde há ao menos uma pessoa e que poderia ter evitado a doença se tivesse tomado ações preventivas. Só 8% em terreno baldio, então o problema maior é onde tem pessoas. Então, esse trabalho que você falou de formiguinha, ele tem que ser o ano todo. Mas a gente pede agora, nesse momento, que intensifique, porque tem maior disponibilidade de água, maior disponibilidade de água através das chuvas. Então, a gente precisa tirar pelo menos 10 minutos durante a semana e fazer a vistoria e a manutenção dos seus quintais, dos seus locais de trabalho. Três Lagoas aparece como uma das cidades mais endêmicas para a dengue no ranking do estado. No acumulado do ano, são 2.196 notificações e 808 casos confirmados da doença. Nenhuma morte por dengue foi confirmada na cidade. O encontro anterior havia sido em setembro. Desta vez, participaram membros do comércio, das polícias, do exército, das indústrias e servidores da saúde. O comitê é aberto a toda a comunidade. A gente teve diversas entidades aqui participando, não vou lembrar de todas, mas diversas entidades aqui representando os seus setores e que já levaram, estão levando essa informação. E a gente espera que na próxima reunião tenhamos mais pessoas, mais entidades. Quanto mais nós conseguimos divulgar esse trabalho, trazer as pessoas para fazer parte desse controle, a gente consegue minimizar os riscos da doença. É uma reunião aberta, a gente sempre divulga. Vamos estar divulgando no link da prefeitura também essa reunião. E aí as pessoas podem vir, quem quiser vir, para ouvir o que está sendo feito, para até contribuir com alguma informação, será sempre bem-vindo.